Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, começa a partir de agora o Super Domingo da Record TV com Hoje em Dia, ao vivo, trazendo muitas surpresas, notícias, toda atualização do jornalismo, muita prestação de serviço, prestação de serviço que não vai faltar pra você a partir de agora e também entretenimento. Tá tudo ok, Ana Hickman? César Filho, bom dia, bom dia pra todo mundo, tá ok? Cabelo tá ok, maquiagem tá ok? E os nossos convidados também estão super ok, sejam bem-vindos. Gente, daqui a pouquinho nós vamos curtir o flagrante do Aconteceu no Mundo com essas três feras da música. Bom dia, Aline Willem, João Marcelo Cusco, também Paulo Micos, jurados do The For Brasil, sejam bem-vindos. Obrigada. O The For Brasil, que estreia hoje, às seis da tarde, logo após a Hora do Faro.